Paixão e Desengane Estou brincando de novo Só tristeza e saudade É o que eu tenho sentido Eu tô só peito de novo Por você viver eu senti Já estou brincando louco Ai meu rei Hoje eu tô loucamente Hoje eu tô loucamente Eu tô brincando Eu tô brincando Eu tô brincando Vida de minha vida, minha filha são os sonhos meios Seus olhos perdoem e o meu coração prender Dia, noite, noite, dia, seu amor tem que ser meu Não posso me dar a sua frente, a meu bem Por onde eu vou sair, eu sei A hora, a hora, a hora, a hora, a hora, a hora Eu vou sair, eu sei A hora, a hora, a hora, a hora, a hora, a hora A hora, 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 a hora Meus encantos, com paixão de minha vida Preciso dos seus abraços, minha dada preferida O meu primeiro amarelo, seus braços, o resto da minha vida Que saio mais feliz, ai, meu Deus Junto com você, querida Junto com você, querida Junto com você, querida